Meu carro toca, apresenta, apresenta, reggaeton, volume 3 DJ Rodrigo Campos DJ Sisto DJ Rodrigo Campos DJ Sisto Reggaeton, volume 3 Reggaeton 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 Se inscreva em nosso canal no Youtube, meu carro toca Meu carro toca DJ Rodrigo Campos DJ Sisto Reggaeton, volume 3 Llega o club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaban los labios y la copa como espejo, se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes, luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires, y nos fuimos en una, empezamos la una, y con la nota rapido nos dieron la tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezando la dio pa repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar, yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan, frío de botellas de champán, de la copa al blindar, pero solo escucho como late, mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate, el traje combina con la merced de granate, no hay miedo, 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 no hay miedo. Dime, beba, fecha y otra forma que ellos traten. Dime, beba, fecha y otra forma que ellos traten. E nos fuimos em uma, empezamos a laguna E com as notas rápidas nos dieron as três Perreamos toda a noite e nos dormimos a las dez Ando rezando a Deus pra repetir outra vez Meu carro toca Quédate, que é a noite sem ti doer Tengo em mente a posa e todos os amigos Que já não quero nada, que não seja contigo Quédate, que é a noite sem ti doer Tengo em mente a posa e tudo o que fizemos Que já não quero nada, que não seja contigo Que eu vou lá com a Elvisa, yeah, yeah Se inscreva em nosso canal no YouTube Meu carro toca Meu carro toca Eu te vi soltándote e bellaqueándome Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Levante las manos y beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero E não te vai envolver Sei que o hacemos e tu vai envolver Um perreito na pared Eu sou um caso que quer resolver Mas não te vai envolver Sei que o hacemos e tu vai envolver Um perreito pra ver E aí, Tchê Rodrigo Campos Pego isso a la pared Pero no te vai envolver Baby, soltándote e bellaqueándome Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Levante las manos y beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero E aí, Tchê Rodrigo Campos E aí, Tchê Rodrigo Campos E aí, Tchê Rodrigo Campos Eu não creia em amor E aí, Tchê Rodrigo Campos 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 Tchê Rodrigo Campos Tchê Rodrigo Campos E aí, Tchê Rodrigo Campos Tchê Rodrigo Campos E aí, Tchê Rodrigo Campos E aí, Tchê Rodrigo Campos E aí, Tchê Rodrigo Campos